11 horas e 16 minutos, Ivan, canta uma música pra mim no meu ouvido. Meu Deus, chama o Moisés, Moisés, arruma essa fronte, vamos lá. 11 horas e 16 minutos, você que tá aí do outro lado, não se esqueça de participar conosco pelo 991537959. Esse é o novo número do WhatsApp do programa da comunidade, a gente começou o ano com esse número e você que tá aí do outro lado pode apagar o número anterior e deixar gravado lá, agora. 991537959. É pra você fazer a denúncia da sua comunidade, reclamar do bueiro, reclamar do esgoto, reclamar de tudo aquilo lá que você já se incomoda todos os dias. Então fica ligado, fica esperto, pode ligar e reclamar. Enquanto você não liga, eu vou pedir pro Gesiel soltar a sirene. Solta a sirene aí, Gesiel. Solta a sirene que a gente vai trazer a notícia de polícia. Gente, presta atenção nessa informação que eu vou trazer pra você, olha só. Dois homens foram presos em flagrante por roubar fios elétricos da ponte Rio Negro. Presta atenção, eles furtaram fios elétricos da ponte Rio Negro. Furtar, porque roubar tem que ter assalto, tem que ter ameaça, a pessoa tem que estar lá com a arma, com a faca, com qualquer coisa. Eles pegavam de noite, escondido, iam lá e furtavam os fios elétricos da ponte Rio Negro. Agora vocês não sabem o trabalho que ele deu pro delegado da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. A gente vai ver a matéria e depois a gente comenta. Coloca na tela. A polícia chegou até a dupla depois de denúncia. Ítalo Rodrigo da Silva Gomes e Maicon Freire Colares estavam embaixo da ponte descascando os fios. Os furtos ocorrem várias horas do dia. De madrugada, pela manhã, a equipe da DRF estava pela manhã, campanando, esperando a ação desses infratores. No ano passado, foram investidos 800 mil reais em manutenção da fiação elétrica na ponte Rio Negro. Ao todo, são aproximadamente 40 mil metros de fiação. Com os furtos do material, já foram feitas três reposições. Prejuízo de 2 milhões de reais. Nós estamos ao lado da ponte Rio Negro, era nesse terreno aqui que os suspeitos acampavam depois dos furtos. Por toda a parte, encontramos muitos fios descascados, lixo, roupa, uma espécie de barraco improvisado mesmo. A dupla lucrava 13 reais no quilo do cobre. A polícia não descarta a possibilidade de ter outros envolvidos. O sucateiro que compra esse material furtado, ele pratica o crime de receptação qualificada, né? De três a oito anos. Ítalo e Maicon foram presos em flagrante por furto qualificado. Eles foram levados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Aí a gente vê a Priscila Gama, toda bonitinha lá, né? Com a capa dela, porque estava chovendo quando ela foi lá cobrir. E traz as informações para a gente dos bastidores dessa prisão. Primeiro que eles queriam alegar que eram menores de idade. Eles disseram para o delegado Adriano Félix que eram menores de idade. Tinha 17 anos, 17 e pouco. O delegado foi lá, puxou, porque tem informação e tem investigador para isso. E descobriu que eles não eram menores coisa nenhuma. Mas o pior vem agora. O pessoal se aproveita da religião, da crença das pessoas, né? Para poder fazer alegações e tentar se livrar da polícia. Não tem conversa. A casa caiu. Sabe o que eles disseram para o delegado? Isso foi informação da Priscila que me deu. A gente lá se arrumando lá no camarim e tal. Priscila vira para mim, Márcia, tu nem acredita. Eles disseram para o delegado que eles não estavam roubando os fios. Eles estavam fazendo macumba. Tu acredita nisso? Acredita que eles disseram para o delegado que eles estavam ali fazendo feitiço, sei lá, fazendo as coisas lá? Presta atenção na cara de pau dos caboclos que estavam tentando se livrar da polícia. A polícia fez campana, fez investigação. Já sabia que eles iam lá atuar e roubar os fios da ponte. Dinheiro público é dinheiro público. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro. E eles queriam dizer, não, delegado, a gente estava aqui fazendo aqui uma oferenda, uma reza, conversa fiada. Delegado, não caiu. Claro que ninguém vai cair numa conversa dessa. Não adianta você querer alegar isso depois que é preso. E mais, importante a gente dizer aqui nessa matéria, todas as vezes que a gente dá notícia de roubo, todas as vezes que a gente fala de furto, a gente tem que dizer, falar de quem? Do receptador. Eu não posso deixar de falar do cabra que está lá esperando o fio chegar para fazer a compra. Se você que está comprando coisa roubada, sabe que é roubada. Sabe, tem que saber que é roubada. Aliás, quem te vende coisa sem nota, tem que desconfiar, né? A não ser que seja proprietário, comprove ali que é proprietário há muito tempo que não tem nota. Agora, está te vendendo ali um monte de fio, fio de cobre. Pelo amor de Deus, né? Receptador qualificado também, receptador de bens públicos, ainda tem isso. Porque isso aqui é dinheiro público. Então, o receptador também é criminoso. A gente tem que parar com aquela ideia de achar que a gente está sendo esperto. O brasileiro, ele é esperto porque ele é uma pessoa alegre. O brasileiro é esperto porque sabe enfrentar as dificuldades com alegria. Isso é esperteza. Enganar os outros, ficar com troco, fazer aquela ligação porque conhece. Ah, tira minha multa aí. Isso é ilegal. Isso não é ser gente decente. Gente decente é quem vive de acordo com as leis, com as determinações, cumprindo cada determinação. E não é ser chata não, viu, minha gente? Porque o pessoal pode achar que eu sou chata. Não sou chata não. Eu gosto de andar na linha, gosto de fazer as coisas direitinho. Por quê? Porque senão dá problema. Dá problema. Aí vai ser multada, se tiver no telefone. Vai pegar uma coisa que você não sabe de onde foi que veio. Vai ser condenado, vai responder processo penal. Aí tem família. Aí depois não adianta. Eu tinha que sustentar. Mas tem muita gente que sustenta filho, sustenta família sem precisar fazer isso. Vou logo avisando. E outra. Mais uma prestação de contas da delegação. Olha só. Eles faziam todo um aparato. Se estabeleciam ali. E montavam, olha só o que eles faziam. Estavam tirando aquele plástico para poder descascar o fio, como o delegado explicou, para levar só o cobre lá para o cara que está recebendo o furto deles. Acabou. E eu vou dizer mais, hein? Eu vou dizer mais. O delegado responsável titular pela delegacia de roubos, furtos e defraudações, não dorme no ponto não. Vai pegar o receptador também. Se você comprou... Põe a foto dos dois aqui, Cristiano, rapidinho para mim. Se você comprou o fio de cobre desses dois aqui, se esperta, viu, caboclo? Se esperta, se entrega, que eu acho que é muito melhor. Vai lá, conversa com o delegado. Não, delegado, eu assumo, não faço mais, fiz e não faço. Está aqui, olha. Está aqui, olha. Os dois, olha. Os dois aqui. Queriam dizer que era menor. Menor, eu vou te contar uma coisa, olha. 11h23, vamos embora lá. Vamos embora mudar de assunto. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça que você pode ligar, participar e também fazer a sua mensagem, mandar a sua mensagem, mandar seu vídeo pelo nosso WhatsApp 991537959. Vamos lá. Minha gente, olha só. Deixa eu falar com você aqui sobre... Hoje de manhã a minha diarista ligou, né? E eu falei assim, Nete, compra um feijãozinho lá para fazer para o meu marido, que ele almoça em casa e tal e tal e tal e deixei o dinheiro para a Nete. A Nete, quando eu chegar em casa e for conversar com a Nete, a gente diz, olha, dona Márcia, o feijão estava caro, viu? O feijão não estava barato, não. E não está mesmo. E vai ficar mais caro comer feijão com arroz. Um novo aumento está previsto para os próximos meses. Então, pessoal que gosta dessa dupla aí, que faz parte da comida... Né, Ivan? Papai lá disse, vai comer comida caseira, viu, Ivanildo? Ivan foi almoçar lá em casa e o papai disse, olha, eu vou preparar um bifinho com a comida caseira. A comida caseira que não falta lá na casa do Papito é feijão com arroz. Quem gosta de um feijãozinho com arroz, e eu particularmente adoro, vai pagar mais caro, vai ter que custear um pouquinho mais para poder ter a comida na mesa. E é isso que a gente vai ver agora, coloca a matéria no ar. Nas prateleiras, eles são sempre os mais procurados. Indispensáveis na mesa dos brasileiros, nos últimos meses, o preço do feijão e do arroz tem deixado essa professora de matemática com dor de cabeça. E algumas coisas que estão em oferta eu compro, porque está muito acima do preço e como o salário não aumenta, mas aumenta os preços e a qualidade da cesta básica, a gente tem que ter qualidade de vida. Então eu preciso buscar onde tem qualidade com preço baixo. Em 2015, o preço do feijão aumentou 11% e o arroz teve uma pequena queda de 2% em relação a 2014, mas esse ano, nos supermercados, o preço do arroz varia de R$ 2,50 a R$ 10. O feijão, vilão da cesta básica do amazonense no fim do ano passado, é encontrado de R$ 4 a quase R$ 6. Se está difícil para a professora Doroteia, imagina para este dono de restaurante. Ele usa arroz e feijão em grande quantidade todos os dias. Eu vou tentando e aguentando o máximo que eu posso. Eu não sei meus amigos de restaurante como é que eles estão fazendo, mas a gente tem que tentar absorver, porque ficar levantando o preço todo dia não tem condições. A expectativa do Diese não é boa. Além do arroz e feijão, o tomate, que também já teve aumento repetindo nesse início de ano, deve ficar ainda mais caro. Durante 2015 nós tivemos aí uma série de fatores que contribuíram para esse aumento. Acreditamos que baixar, baixar ela não vai baixar. Pode ser que ela se mantenha nesse patamar elevado ou talvez apresente um ligeiro aumento ainda fazendo com que ela esteja um preço lá por volta de R$ 357,00 como ficou, ou inclusive chegando a R$ 360,00. Eita! Eu vou te falar uma coisa, viu? Está difícil. Está difícil e a expectativa de todos os economistas em 2015 era que 2016 não ia ser um ano tranquilo também. Vamos ter força, muita fé, muita coragem para enfrentar esse ano de 2016. Porque depois passa, minha gente. Vamos acreditar, porque já passou uma vez, vai passar de novo. Quero mandar um beijo muito especial para a Mona. A Mona que morou no Japinho, não sei onde ela está morando agora, mas acabei vendo ela como personagem aqui da matéria do Juscelio. E a Mona era minha vizinha lá do Japinho. Ela e a família toda. Mona, um grande beijo, viu minha filha? Vamos comer feijão com coragem, porque feijão não está barato não. Vou te contar, viu? Só a Nete, que é a diarista, que sabe quanto foi que ela pagou lá do feijão, que eu não consegui comprar ontem. Depois ela vai me contar quanto é que ela pagou. Bora falar de eleições. Esse ano tem eleições. Você que está aí do outro lado, são 11 horas e 27 minutos. E você que mora na região metropolitana, principalmente em Iranduba, está pegando um aperreio para fazer o cadastro biométrico, que não é moleza não, viu? Você está acompanhando imagens aí que a gente vai trazer ainda nesta edição do programa da comunidade, de as pessoas que ficam na fila e dormem na fila. Está vendo o papelão aqui? Está vendo o papelão no chão? O pessoal está dormindo na fila para poder atender o chamado do Tribunal Regional Eleitoral e fazer o cadastro biométrico. Sabe por quê? Porque na zona rural não tem agendamento. Aqui a gente consegue agendar ainda no site. E o pessoal que está lá em Iranduba, lá em Presidente Figueiredo, está lá em Rio Preta Eva, como é que faz? Está aí, é assim que faz. Vai para a fila, vai para a fila, leva o lanchinho, toma café na fila do fórum para poder fazer o cadastro biométrico da biometria, porque senão não vota nessas eleições e fica atrasado ainda com a documentação. É importante dizer isso. Com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho